Ninguém ouviu um solo sardidor no canto do Brasil Um lamento triste sempre ecoou Desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro E de lá cantou Negro entoou Um canto de revolta pelos ares Do quilombo dos palmares Onde se refugiou Fora a luta dos inconfidentes Pela quebra das correntes Nada adiantou E de guerra em paz, de paz em guerra Todo povo dessa terra Quando pode cantar Canta de dor Oh 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 É surprecedor Ah, mas que agonia O canto do trabalhador Esse canto que devia Ser um canto de alegria Soa apenas como um soluçador Ninguém ouviu Um solo se agitou Tudo a nossa família Um lamento triste sempre ecoou Desde que o índio guerreiro Foi do Tatibeiro e de lá cantou Nem crento ou Um canto de revolta pelos ar No quilombo dos palmares Onde se refugiou Fora a luta dos incontrentes Pela guerra das correntes Nada adiantou E de guerra em paz e paz em guerra Todo povo dessa terra Quando o padre anda Cantando Oh, 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 oh O canto do trabalhador Esse canto que devia Ser um canto de alegria Sou apenas como sou o sábio Sou apenas como sou o sábio Sou apenas como sou o sábio